Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é a Lanius Fatal Blow Parte 2 aqui. Exatamente, cara! Vocês pediram muito aí na Parte 1, eu fiquei até surpreso com isso. Então estamos de volta aqui para poder fazer a Parte 2 de melhores Fatal Blows, porque tem muitos, cara, que são excelentes aí, foi muito difícil fazer essa Parte 1. Então, nada mais justo do que trazer uma Parte 2 aqui com mais alguns, inclusive, que vocês colocaram nos comentários. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, não exploda a cara ainda, por favor, porque você precisa falar a sua primeira indicação de Fatal Blow nesse vídeo. Então vamos lá, eu vou começar com um que tem uma referência clássica, acredito que alguém já deve ter matado a charada. Vamos dar uma olhada no Fatal Blow do Liu Kang. Vou falar para você que eu achei muito legal esse Fatal Blow, a primeira vez que eu vi. Ele traz a referência do dragão que está presente aí em Fatality, Animality, na história do Liu Kang, na verdade, né? A crítica que eu tenho para fazer a respeito desse Fatal Blow é que, às vezes, assim, na hora que o Liu Kang bate com o Nunchaku, tá ligado? Na boca do cara, assim, se o cara dá uma virada de costa e aí na hora que ele invoca o dragão, o cara vê o dragão saindo, assim, e fica assustado, ficaria ainda mais legal. Mas eu gostei muito dessa referência do dragão, o impacto, né? Na hora que ele está batendo com o Nunchaku ali, a gente vê o Liu Kang invocando um dragão de fogo e aí a gente consegue ter mais ou menos uma noção do tamanho do poder do Liu Kang. Eu gostei pra caramba desse Fatal Blow do Liu Kang, principalmente por esses motivos que você já comentou, a parte do ser clássico, né? De transmitir pra gente, assim, aquele sentimento caramba, velho. Olha aí o Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, né? Que o Liu Kang se torna um dragão ali. Porém, eu tenho uma confissão a fazer aqui, meus amigos. Eu fiquei um pouco decepcionado com uma parada que eles poderiam ter feito esse dragão ser um Fatality, dessa forma como foi feito ali, porque eu acho que seria muito mais insano. Se ele tivesse aparecido no Fatality, daria muito bem pra ele trocar de lugar com qualquer um dos Fatalities do Liu Kang. Então vamos aqui para a próxima indicação, meu querido Alanius, que é dela, rapaz. Ela já apareceu algumas vezes aqui nos nossos vídeos. É a menina que adora um sanguinho. Olha só que maravilha, nossa querida Scarlet, galera. Confiram aí. Então, cara, o que dizer desse Fatal Blow da Scarlet? Eu acho muito foda. A gente colocou ele aqui nessa segunda lista. Por quê? Eu acho muito insano ela acertando a adaga logo no início ali. Aí ela dá aquela croçadinha de baixo pra cima no cara. Aí aquela espirradinha que dá, ela transforma naquele foice primeiro, pra depois continuar o Fatal Blow dela. Eu achei aquele início. O final dele também é muito foda. Ela fazendo a lança e tacando depois na boca do cara ali e tal. É muito insano. Mas esse início em especial, principalmente pelo sorrisinho que ela dá. Aquele sorriso gratificante de estar dando aquela cortadinha de leve, entendeu? Nossa, ficou muito bom. É o sadismo de quem assaltaria um banco de sangue sem remorso, né? Exatamente. Antes de continuar, eu queria só explicar pros nossos inscritos aqui que o Caio tá usando bastante eufemismo nas falas dele. Porque o YouTube, ele gosta de eufemismo. É, exatamente, gente. Vamos lá. Eu gostei bastante. O movimento que ela faz com o sangue, assim, ficou parecendo uma dança, sabe? Ficou muito bem coreografada, assim. Ela modulando o negócio na foice, sabe? Ficou tudo visualmente muito bonito. A forma como eles trabalharam, né? O movimento das coisas ali. E a expressão do cara na hora que a lança entra, assim. Ele dá aquela... Tá ligado? Aham. Dá aquela engasgadinha de leve. Eu achei muito legal isso. Foi um dos primeiros que eles mostraram. E eu achei sensacional. Alan e o sádico, gente. Vocês tão vendo, né? O próximo da lista é o homem parrudo. Aquele que não perde por braço de ferro nem pro falcão. O nosso velho conhecido Jax. Vamos dar uma olhada aí. Eu acho que não precisa falar muito, né, cara? Aquele gotcha que ele faz ali. Aquele monte de soco, mano. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais queria ver o Jax fazendo. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu jogo com o Jax. É de poder fazer o gotcha e descer aquele esmurro duro. E aí ver ele trabalhando, né? Desse jeito. Em cima dessa característica marcante do Jax. Eu acho que aí ficou muito legal. O que eu pude entender, gente. Eu não sei se vocês entenderam também. É que o Alanis gosta do Jax duro, tá? Eu só ouvi isso aqui. Não foi bem o que eu quis dizer, mas enfim. É, vocês entenderam, né, gente? Olha só o negócio aí. Cara, eu particularmente acho esse Feral Blow insano também. Porque mostra a brutalidade que o Jax tem. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse Feral Blow, além da sequência de socos que ele dá ali, né? Do gotcha ampliado 10 mil vezes. Foi a referência ao fatality dele do Mortal Kombat 2, cara. Que ele dá aquele tapão no ouvido assim, né? Aquela bifa, né? Aquela bifa, exatamente. Só que a gente sabe muito bem que no Mortal Kombat 2, ele dá uma estouradinha no balão quando ele faz aquilo, entendeu? Aí, cara, veio aquilo ali. Eu falei, caraca, velho. Olha só que massa eles colocarem essa referência ao fatality do Mortal Kombat 2 aí no Jax, no Feral Blow dele. E o final também eu achei foda, né, cara? Que ele lança granada assim, bem no meio da cara. Pá! Que ele tirou. Eu falei, hein? Toma! Nossa, isso foi a cereja em cima do bolo, né? Eu gostei bastante, eu achei bem agressivo. É aquilo que eu esperaria do Jax, né? Se eles tivessem feito algo muito diferente disso, eu acho que eu teria ficado um pouco desapontado. Eu gostei bastante mesmo. Então vamos aqui para a nossa próxima indicação, número 4 dessa listinha deliciosa que estamos fazendo aqui. Alanius, que é o cara dos 6 braços. Ele tem 6 braços, não é isso? 6 bracinhos. Exatamente. 2 fica escondido ali porque ele não pode largar a mochilinha dele, gente. Tem muita coisa ali de valor, entendeu? É o nosso querido Collector, cara. Confiram aí. Olha só, esse Fatal Blow do Collector, ele tem um negócio especial ali, né, Alanius? Que é um certo sadismo do personagem que eles quiseram muito mostrar para a gente, porque quando ele dá aquela porrada com aquele negócio, com a corrente dele lá, né? O personagem vira. Aí todos os bracinhos, cara, dá aquela coçada nas costas ao mesmo tempo ali, aquelas alfinetadas deliciosas na coluna, que delícia, cara. E depois, no final, ele dá aquela lampidinha no pescoço, de leve, com aquele sorriso, tipo, ai, meu Deus, cara. Eu acho que o sorrisinho dele ali, às vezes, passa despercebido. É um detalhe muito interessante. Esse detalhe da expressão do personagem é uma coisa que eu gosto bastante. E eu adiciono ainda, como elogio a esse Fatal Blow, a questão da dificuldade de fazer um Fatal Blow desse tipo. É a coordenação de todos esses braços, a equipe de animação. Olha, eu vou te contar. Os caras tiveram um trabalho primoroso ali. Não, eles estão de parabéns, cara. O Collector, a gente tem descoberto, inclusive, que ele é um bom personagem, cara. Mas isso é coisa para um próximo vídeo aí, ou uma live, quem sabe. É, exatamente. Eu tô gostando bastante de jogar com ele. Próximo da lista, o campeão da noite. Na verdade, é campeã. Uma, inclusive, que tem muita gente nesse canal maravilhoso que vai curtir, né, Lani? Exatamente. A mãezinha da Cassie Cade, Sonya Blade. Vamos dar uma olhada aí. E aí, Caio? Eu achei esse Fatal Blow de uma brutalidade. Eu gostei muito, mano. Olha, a gente tem que confessar uma coisa aqui, abriu o coração para vocês, meus queridos inscritos, que a gente acabou esquecendo desse Fatal Blow. Ele tava na nossa lista da primeira parte, só que eu não sei o que rolou, cara, que a gente esqueceu, mas era pra ele estar na primeira parte. Ele é insano, ele é brutal, cara. Mostra tanto que essa Sonya é poderosa mesmo, porque quando ela começa ali com aqueles aparelhos da mão dela, aí ela dá aquele soquinho, aí sai o melado nas costas, aí depois ela pega o cara e fala com ele no ouvidinho, vou ali naquela metralhadora, rapidão comigo, entendeu? Chega aqui! Chega aqui, vamos ver de perto. Vamos ver de pertinho. Ela vai fazer o exame de vista agora em você, entendeu? Aí depois do exame de vista, ela ainda fala, hum, eu acho que tem um mosquito na sua cara, deixa eu pisar aqui, peraí. Rapaz, é muito insano. Eu gosto muito da forma como eles trabalharam o momento em que ela pega o cara e sai correndo com ele, assim, na direção da metralhadora ali, sabe? Falei, caramba, mano! Eu lembro que quando eles mostraram, uma galera que tava assistindo, a gente tava vendo a stream ao vivo ali, e a galera soltou um... Porque, de fato, a primeira reação que você tem é, olha isso, malandro! E aquele pisão em especial no final ali, eu falei, caraca, amassou! Esse aí vai cheirar pela nuca durante um bom tempo! Vai, sem dúvida! Mas então é isso, meus amigos! Essa foi a nossa parte 2 aí, dos melhores Final Blows do Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham gostado aí, vocês pediram, obviamente a gente fez aqui pra poder atender o pedido de vocês. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa lista, cara. Se vocês substituíriam ainda por algum outro que a gente não mencionou nessa parte e na parte 1. Coloquem as listas de vocês aí, que vai ser muito interessante. E em breve, nós iremos lançar na aba Comunidade lá uma postagem pra vocês colocarem os seus melhores e depois os piores Final Blows também. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se dê uma olhada na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais! E... FOMOS!